Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal BRTV Notícias. Acabamos de receber uma triste notícia. Infelizmente, acaba de ser confirmada a perda de mais um querido ator de novelas. Alexandre Nero se despede da TV e gera grande comoção entre fãs. Fique até o final deste vídeo para que você entenda as três notícias que viemos trazer para vocês. Mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscrevam no canal e ative o sino das notificações. É muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia, que é envolvendo a querida cantora Marília Mendonça. Vocês gostam das músicas da cantora? De 0 a 10, que nota vocês dão para ela? Me conte nos comentários. É muito importante. Pois bem, pessoal. A mãe de Marília Mendonça acabou se emocionando muito em culto de homenagem à sua filha. A mãe da cantora é evangélica e por esse motivo não houve missa de sétimo dia. Contudo, nesta quinta-feira, dia 11 de novembro, foi realizado um culto em homenagem à eterna rainha da sofrência e do seu tio, Abicele Silveira, que também morreu vítima da tragédia aérea. O culto aconteceu na Igreja Assembleia de Deus em Goiânia. A celebração teve início às 19h50, mas foi restrita apenas a famílias e amigos. Participaram da cerimônia religiosa Ruth Dias, a mãe de Marília Mendonça, Mayara e Maraísa, Hugo Henrique e Henrique Juliano, Murilo Ruf, pai e ex-namorado da cantora, que também marcou presença. Porém, o filho Léo não estava presente no templo. As cantoras Mayara e Maraísa ganharam oportunidade e subiram ao altar para poder cantar um hino religioso. Mayara não conseguiu conter a emoção e ficou aos prantos durante a canção. Ela aproveitou para fazer um agradecimento a Deus. Obrigada a Deus por nos permitir honrar a nossa amiga e vamos honrar até o fim, declarou a famosa. Antes do culto, a pastora falou ao portal de notícias G1 e disse o seguinte. Nós vamos cultuar a Deus. E a alegria que nós temos hoje é porque ela foi em paz. Ela conheceu Jesus. Então a gente sabe que ela teve a salvação. Ressaltou a líder religiosa. Uma missa de sétimo dia também foi realizada nesta noite em homenagem ao produtor da cantora, Henrique Bonfim Ribeiro, de 32 anos. A cerimônia aconteceu na mesma igreja em que houve uma homenagem ao Cristiano Araújo, que acabou perdendo sua vida em 2015 após o acidente de carro em Goiás. Henrique foi sepultado em Salvador, mas amigos pediram que uma homenagem fosse realizada na capital goiana, onde ele morou por mais de 10 anos. Milhares de fãs acabaram passando pelo ginásio em Goiana Arena no sábado dia 6 para poder se despedir da artista. Após o velório, os corpos seguiram em cortejo em caminhões do corpo de bombeiro até o cemitério Parque Memorial, onde foram enterrados. Centenas de carros e vários ônibus de duplas sertanejas seguiram o cortejo. O sepultamento foi fechado à família e amigos próximos. Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis em 22 de julho de 1995. Entre seus grandes sucessos, que a colocaram com uma das cantoras mais ouvidas do país, estão o Infiel, de quem é a culpa e eu sei de cor. Pessoal, agora vamos para a nossa segunda notícia, que é envolvendo um querido ator da emissora carioca, Alexandre Nero. Vocês se lembram do artista? De 0 a 10, que nota vocês dão para as atuações do consagrado ator? Me conte nos comentários, sua participação é muito bem-vinda aqui em nosso canal. Pois bem, ator de peso da Globo, Alexandre Nero, de 51 anos, parece estar disposto a lagar as filmagens nos estúdios da emissora, líder de audiência, e se dedica a outra área em sua vida, pelo menos por um tempo. De acordo com as informações da colunista Patricia Gokur, do jornal O Globo, o ator de 51 anos irá se dedicar exclusivamente à música em 2022, e deve lançar um projeto após o carnaval. O ator ficará em conserva e vou tirar o mofo do músico, comentou Alexandre Nero a colunista. A decisão ocorreu depois do fim das gravações de Nos Tempos do Imperador, que chegaram ao fim no mês de outubro. Com isso, o artista relatou que não deseja pisar em um estúdio tão cedo. Eita! Vale destacar que na novela das seis da Globo, Alexandre Nero interpreta Tunico, um filho de coronel que conhece Dom Pedro II desde pequeno. Entretanto, possui um sentimento de inveja pelo personagem de Celton Mello, chegando até agredi-lo e causar a própria expulsão. Na trama das 18 horas da Globo, o malvado cresceu sem sua mãe, e depois da briga com o monarca, também ficou longe do pai, que ele mandou estudar em Pernambuco. Coberto de angústia, Tonico retorna para o Rio de Janeiro e passa a aterrorizar muita gente, e é claro, ainda com o grande sonho de roubar o lugar de Dom Pedro II. Eita! E vocês? Estão ansiosos para conhecer o novo trabalho musical do ator em 2022? Me conte nos comentários, sua participação é muito importante aqui em nosso canal. Sem mais enrolação, vamos para a nossa terceira e última notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2021 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um consagrado ator. Coronji Caron, ex-ator mirim conhecido pela participação no filme A Última Sé de 2001, morreu aos 30 anos de idade no último dia 13, porém, a notícia só ganhou repercussão nesta quinta-feira 11. Relatos indicam que o ator morreu de insuficiência cardíaca congestiva. A mãe do ator, Teresa Bailey, afirmou que o filho não tinha seguro de vida e criou uma campanha para poder arrecadar fundos e dar uma celebração sagrada da vida ao filho. De acordo com o veículo norte-americano, a atriz Halle Berry, intérprete da mãe de Caron, em A Última Sé, doou 3.394 dólares para Bailei, assim como o produtor de longa-metragem Lee Daniels. Ao encerrarmos este capítulo, pedimos que, em sua lembrança, você se lembre de amar o próximo como si mesmo, porque foi isso que ele fez por toda a sua comunidade, escreveu Bailei. A Última Sé contava com o único crédito de atuação de Caron. Dirigido por Mark Foster, o filme conta a história de Hank, um guarda de presídio amargurado que trabalhava no corredor da morte e inicia uma relação improvável. Mas emocionalmente, carregada com Letícia, a mulher de um prisioneiro de sua responsabilidade do corredor, segundo a sinopse do YouTube Movies. A produção foi indicada para as categorias de melhor atriz e melhor roteiro, escrito diretamente para o cinema no Oscar. Barry ganhou a estatueta e se tornou a primeira e única mulher negra a vencer esta categoria. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido ator que se foi, e que Deus o tenha. A ver... A ver...